E a gente volta com uma notícia triste. Morreu aos 78 anos o médico e ex-diretor-geral do Hospital Santa Isabel, José Carlos Pinheiro da Silva. Ele estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O velório acontece esta noite na Colina da Saudade. E é de lá que fala agora ao vivo o repórter Antônio Cardoso. Olá, Antônio. Olá, Gilvan. Boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham a partir de agora no Jornal do Estado. A gente está aqui no cemitério Colina da Saudade. Neste momento ainda não há ninguém. Algumas homenagens lá atrás de alguns hospitais também, da própria maternidade, como você falou, Hospital e Maternidade de Santa Isabel. Alguns políticos também já deixaram aqui as suas lembranças, mas por enquanto ainda não há ninguém. O velório está marcado para daqui a pouco começar às 10 horas da noite de hoje. Já o sepultamento vai ser às 11 horas da manhã de amanhã. Doutor José Carlos Pinheiro da Silva morreu 78 anos. Segundo o irmão dele, o desembargador Rui Pinheiro, o irmão passava por um tratamento de câncer. Enfrentava a doença pelo menos dois anos. Doutor José Carlos estava internado no Hospital Albert Einstein, na capital paulista, onde ele acabou falecendo na tarde de ontem. José Carlos Pinheiro da Silva foi o diretor do Hospital Maternidade de Santa Isabel, ex-presidente da Associação Aracajuana de Beneficência e também foi o diretor do IPS, hoje IPS Saúde. Como eu falei, ele enfrentava esse câncer há pelo menos dois anos. O irmão Rui Pinheiro, desembargador, estava com ele em São Paulo quando ele faleceu. Doutor José Carlos Pinheiro também é irmão da juíza aposentária Clécia Pinheiro. Como eu falei, o velório já está marcado para as 10 horas da noite de hoje, para começar às 10 horas da noite de hoje. A movimentação ainda não começou por aqui. Daqui a pouco, há algumas autoridades, amigos, familiares que desejam dar a última lembrança, dar também a última solidariedade aos amigos e familiares que estiverem por aqui e também prestar essa última homenagem ao doutor José Carlos Pinheiro e devem chegar por aqui no cemitério Colina da Saudade. Como eu falei, está marcado para as 10 horas da noite o velório. O sepultamento, só confirmando, o sepultamento é amanhã, às 11 horas da manhã. Como eu falei, a gente está aqui na Capela B, cemitério Colina da Saudade. Lá atrás vocês conseguem ver algumas lembranças, né? Algumas unidades de saúde por onde o médico passou, o Hospital de Maternidade, Santa Isabel, também o Hospital de Amparo, São Francisco. Além disso, algumas autoridades, como o ex-presidente da Assembleia Legislativa, Luciano Bispo, o presidente da Alesi também, Jefferson Andrade, e algumas outras, já deixaram aqui as suas lembranças, as suas homenagens ao doutor José Carlos Pinheiro. Só confirmando a informação, amanhã o sepultamento é às 11 horas da manhã. O velório começa daqui a pouquinho, às 10 horas da noite. Ivan? Está bem, Antônio. Muito obrigado, viu? Antônio.